Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão, agora uma questão olímpica da Olimpíada da Croácia, essa questão foi retirada fresquinha do livro, do excelente livro do professor Marcílio Miranda, já estou trazendo para vocês aí, tá bom? Ele fala o seguinte, sejam A, B e C ângulo de um triângulo, tal que AB é igual a C, BC é igual a A e AC é igual a B. Prova que o cosseno de A está para 3, mais o cosseno de B está para B3, mais o cosseno de C está para C3, maior ou igual a 3 sobre 2 ABC. Bom, para facilitar o nosso entendimento, vamos recordar aqui um triângulo ABC e vamos aplicar a lei dos cossenos, só para relembrar, né? Aqui você tem o lado A, lado oposto ao ângulo B é o lado B, oposto ao ângulo C é o lado C. Aplicando a lei dos cossenos, você vai ter o seguinte, que o A2 é igual a B2 mais C2 menos 2BC cosseno de A. E aí a gente vai ter o seguinte, que o cosseno de A, ele vai valer quanto? Ele vai valer B2 mais C2 menos A2, passando para cá, sobre 2BC. Ora, eu não vou fazer isso para os três, senão eu vou perder muito tempo. Eu posso inferir que o cosseno de B, se aqui foi A deu 2BC, aqui vai dar 2AC. E repara, se eu tenho B2 mais C2, e repara, se eu tenho B2 mais C2, eu vou ter A2 mais C2, menos B2. E a mesma coisa com o cosseno de C. Se o cosseno de A deu 2BC, aqui vai dar 2AB. E aqui, A2 mais B2, menos C2. Isso é só uma recordação para que a gente possa resolver o problema. Muito bem. O segundo passo que eu vou dar é substituir. Substituir naquilo que eu quero demonstrar. O cosseno de A sobre A3 vai dar isso aqui sobre A3. Ou seja, vai ficar B2 mais C2 menos A2 sobre 2A3BC. Já fazendo a inversão direto. Mas, a mesma coisa aqui, o cosseno de B é isso, sobre B3. Então, vai dar A2 mais C2 menos B2, sobre 2AB3C. E aqui, idem, cosseno de C. Está ali, né? É o A2 mais B2 menos C2, sobre 2AB3. Beleza? Muito bem. Vamos perceber agora a seguinte coisa, né? Vamos perceber a seguinte coisa. Eu posso colocar 1 sobre 2ABC em evidência. Quando eu fizer isso, eu vou ter aqui, quem? Eu vou ter 2A2. Hã? 2ABC em evidência. Então, vai ficar só O2. Logo, eu vou ter B2 mais C2 sobre A2 menos 1, né? Vai ser o A2 sobre o A2. Repetindo. Na hora que eu coloquei 2ABC em evidência, aqui vai dar 1. A3 por A vai dar A2, né? BC. Aí, eu desmembrei duas frações. O B2 mais C2 sobre A2 menos 1. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. A mesma coisa vai acontecer aqui. Você vai ter A2 mais C2 sobre B2 menos 1. Que é o resultado B2 dividido por B2. E, finalmente, aqui, ó. B2. Tá? Vamos ver se o B2 é mesmo. É 2ABC. Vai dar o A2 mais B2. Sobre C2 menos 1, né? Que é o resultado C2 sobre C2. Tá? Muito bem. Até aí, tá tranquilo, né? Tá tranquilo. Agora, a gente pode separar isso. Podemos separar isso no seguinte. Nós podemos dizer que isso aqui é o B2 sobre A2. Eu vou pegar esse cara mais A2 sobre B2. Deixar ele junto. Vou pegar o A2 sobre C2. E vou deixar ele junto com C2 sobre A2. E, finalmente, vou pegar... Quem é que tá faltando? Tá? Tá faltando... Já tem B2 sobre A2. Já tem A2 sobre B2. Tá faltando quem? Acho que mais ninguém, né? 2, 4... Não, tá faltando. B2 sobre A2. Aqui usei o C2 sobre A2. O A2 sobre B2 já foi usado. C2 sobre B2. Esse não foi usado. Então tá aqui. B2 sobre C2. E C2 sobre B2. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 3. Cheguei aqui. Bom, agora eu vou precisar de uma coisa que a gente já sabe, mas não custa nada relembrar. Que é o seguinte. É fácil de demonstrar. Partindo X real, X menos 1 ao quadrado é maior ou igual a zero. Então se eu desenvolver isso aqui, eu vou ter X ao quadrado menos 2X mais 1. Evidentemente isso aí vai ser feito para X diferente de zero, né? X real diferente de zero. Se eu passar esse menos 2X para o outro lado, eu vou ter isso aqui maior ou igual a 2X. Dividindo tudo por X, eu vou chegar a essa desigualdade aqui conhecida. X2 sobre X mais 1 sobre X é maior ou igual a 2X sobre X. Ou seja, X mais 1 sobre X é maior ou igual a 2. Quer dizer, um número real diferente de zero somado com o seu inverso é sempre maior ou igual a 2. Ora, então eu estou vendo aqui, ó, esse cara é o inverso desse. Eles estão somados. Então isso aqui é maior ou igual a 2. Né? Esse camarada é o inverso desse. Eles estão somados. Isso é maior ou igual a 2. E esse camarada é o inverso desse. Eles estão somados. É maior ou igual a 2. Ora, se isso aqui é maior ou igual a 2, isso é maior ou igual a 2, isso é maior ou igual a 2, e ABC são valores positivos, certamente isso aqui vai ser maior ou igual a 1 sobre 2 ABC que multiplica 2 mais 2 mais 2 menos 3. E aí a gente vai ter demonstrado que isso é maior ou igual a quem? Ao que ele quer. 6 menos 3 3 3 sobre 2 ABC. Está aí demonstrado o que nós queríamos. uma bela questão, uma linda questão, né? Questão olímpica da Croácia. Então, pessoal, deixe lá os seus comentários, suas críticas, sugestões, tá? E eu quero parabenizar lá o mestre Marcílio Miranda, né? Por mais essa excelente contribuição aí com o ensino da matemática. Tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima. Até a próxima.